Oi gente, hoje a gente vai jogar Pig do lançamento, vai lançar Pig Box daqui não sei quantos segundos Skin Pig Box 1, pera aí, pera aí, buguei, Skin Box 1, ah tá, aqui tá Skin Box 2 não lançou nenhuma E tá aqui Trap, também não lançou nenhuma porque eu já vi isso, vamos lá continuar Ó, vai aparecer, olha, buguei, aperta ali, não, vou ter que ficar espetando, eu tô espetando Quando acabar a partida eu volto, pronto, vai começar outra partida aqui Vamos ver qual mapa vai ser, voltado, quando eu começo a partida eu volto aqui de novo Pronto, começou e foi em Chape 8 Entra no Chape 8, outra coisa Que isso, do nada começou a travar, mas só o começo tá travando, não travou mais nada aqui Vamos lá Aí o cara vai fazer bugue aqui, ó Ah, peguei Vamos abrir o Foxy Vamos abrir lá Ela spawna bem aqui, ó É a Memory, Memory É a Memory, 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 Memory É a Memory Pô, abre aqui Não, não vai me matar Vamos abrir ali Ai Mata logo, mata, vai Aê, me matou, papagaio, papagaio, papagaio Vamos lá É aqui um player, ah não, é o George Cadê? Bico 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 Cadê? Hum Vem cá, pixel oficial Morre, 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 matei, matei, matei Matei, 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 matei Vamos ver ali se é uma pessoa aqui Enquanto eu achar que eu volto Não, gente, não achei ninguém Pulo aqui na cabeça, viu? Ah, não, não deu pra pular Cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa? Opa, eu ouvi 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, pig, 10 minutos, gente, 10 minutos Pig box 2 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 segundos 10 minutos 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, gente, não lançado, tá? 10 minutos, gente, não lançado, tá? 10 minutos, 10 minutos, gente, né? De que jeito? Bora, 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 bora Mata, George É, George Ah, George Não, porque eu, porque eu vou, porque eu... Só fica parado aqui, ó, essa... Esqueci o nome também Cadê? Cadê? Que tiraram o Foxy ali Vamos, 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 gente, vamos, gente Não, não dá, não, dá, tá de hack, tá de hack Vamos continuar atrás Do Ninguém pega aquele menino Porque o menino tá de hack Vamos, 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 vamos Ah, não Matei, hahaha Virou a pande, 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 pande Falta quatro minutos pra Pig 2 2 minutos e 40 2 minutos e 40 Ah, eu quero um matão 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, peraí, perdi Vai lançar agora Já lançou a bad Chegou o Pig 2 Não, faltam três segundos ainda Vamos ver Lança logo Oh, lançou, lançou, lançou Mentira Mentira Ah Que isso Que isso Ai, lançou, lançou, lançou Não Não, não sou trap, não Vamos jogar isso Quando entrar aqui eu volto Peraí, gente Bugou o meu Gente, olha como é que é Passar mal hoje Vou passar mal hoje Que isso Qual que é Eba Me investigar Que isso O dog aqui Gente Gente Mentira Me investigar Tesouro aqui Hum, ainda que não faz Nem um pouquinho de sentido Com o trailer Ai, que que é isso Que isso Gente, começou a outra partida Que Bug 2 Ai Que bicho Bicho feio Aqui Não quero já morrer de frente Eu não quero Tá muito bom Esse mapa E as portas Atualizou Como é que é as portas Se não me engano É dois bichos, né E minha garganta Tá doendo Eu não acho que eu vou conseguir Nem falar Que minha garganta Tá doendo Minha garganta Tá doendo Gente Cadê o Wolf Que é o Hans Aquele lá Aquele bandido Lá Cadê o Cadê ele É eu que comi Então tirou a foto De como entrar aqui Não Ué Como é que choca isso Dez Esteve Ah, é a Dez Que manda aqui Então Hum O que é isso aqui O que é isso O robô tá ali Ó Ó Os carros Vai passar Meu Deus Esse mapa Tá muito bom Muito, muito mesmo Acho que a gente Não vai conseguir Gerar O que é isso aqui O que é isso aqui O que é isso Eu trapacei Eu trapacei o que Eu trapacei O que é isso Achei uma chave Achei essa daqui Abre aqui Não Daqui é a chave verde Ai o bichinho Que eu falei Ó Aqui o bichinho Que eu falei Voltamos aqui Não, não Não dá Não dá Não quero mais Então Gente Esse foi o vídeo Tchau Depois vou gravar um vídeo Só jogando esse Mapa Book Big Book 2 Tá Tchau